Tereza, dando adeus a seu grande amor. Todo dia, toda hora, sinto o cheiro do corpo de gereba no meu corpo. Conhecendo o sucesso como cantora. A Imperatriz do Ortega, a Musa de Cachazeira do Norte. Enfrentando um novo e terrível desafio. O que aconteceu? O que aconteceu? Realmente uma epidemia de varíola. Tereza Batista, nesta terça, dez e meia da noite. Oferecimento Cash Me Buquê. Você, papo, seu namorado, Ploft. E forno Micro Ondas Sharp. Faz parte da sua vida.